Ele só quis jogar com essa porra, velho. Por que que ele é Troll? Tá ligado? Isso é uma coisa que, mano, na minha cabeça não faz muito sentido, velho. Tipo assim, o cara não pode testar nada diferente. Se ele quer jogar de Skarner Top, assim, ele é Troll. Ele é Troll. Não, esse é Troll, é Troll. Por quê? Ah, por quê? Não. Por quê? Não, não pode jogar. Porra, velho. Boa. O cara vai jogar com o que ele quiser, porra. Tudo é Troll? Tudo é Troll? Não, é Troll, é Troll. Tá tiltado? Mano, eu não tô tiltado. É que todo dia, velho, é que você... Vocês não vão entender, talvez, porque... Vocês não vivem isso, mano. Eu tenho canal no YouTube, né? Todo dia tem comentário. Normal. Só que, mano, é todo dia você lendo isso, entendeu? Tipo, todo dia é nego reclamando. Ah, não, porque não sei o que é Troll. Não sei o que é Troll. Tipo, abre o canal do YouTube, abre uma live... Ah, não, não sei o que é Troll. É Troll, é Troll. Então, todo dia, velho. Todo dia você lendo isso. Todo dia, todo dia. Porra, mano. Porra, mano. Mas eu fico... Mano, não é Troll, velho. Esse cara só quer jogar com essa porra, velho. Deixa ele. Ah lá, morreu. Ah lá, morreu. Morreu, tá vendo? Que pariu. Eu tô defendendo o maluco. Puta, aí também você me complica, né, o pai? Pô, eu tô te defendendo aqui. Você vai lá e dá o First Blood pro Yasu top, mano. Aí é foda, bicho. Aí foda-se. É Troll mesmo. Foda-se. Acabou o meu argumento. Acabou o meu argumento agora. Não dá pra defender. Porra, eu tô fazendo o maior esforço pra defender o cara. Aí o cara toma First Blood pro Yasu top, velho. Ah, se foder, mano. Olha lá, é Evelyn também, mano. Não, perdeu pra Yasu é Troll. Perdeu pra Yasu é Troll. Dependendo da cumpinha é Troll. Ah, velho. Dependendo da cumpinha é Troll. Eu dei o E, viu? Morri. Ah, não. Não tem Knight, não. Tá safe. Não é a melhor escolha. Mas, mano. É o que eu falo pra vocês, velho. Vocês não tem que... É que vocês lutam contra, velho. Parece que eu falo... Eu falo e vocês querem ouvir outra coisa. Eu falo, mano. Não precisa pegar campeão por comp. Você pega o campeão que você sabe jogar. Não é pra pegar campeão por comp. Aí vocês vão lá e fazem o quê? Pega campeão pra comp. Aí depois reclama. Aí depois fala assim... Ô, Caps. Não funcionou. Não tô subindo de elo. Ô, Caps. Eu não tô subindo de elo. Eu tô pegando campeão por comp. E eu não tô subindo de elo, Caps. Falei, mas caralho. Mas eu não falei pra você fazer isso. Aí ele... Ah, mas não tá funcionando. É óbvio, porra. Eu não falei pra você fazer isso, caralho. Não, mas, Caps. Você não entende. Você não entende. É que aqui nessa comp é melhor. É melhor esse pique aqui. Beleza, mano. Você sabe jogar com esse pique aí? Puta, não sei. Nunca joguei. Aí lá, tá. Tá bom. Tentei, né? Um blusinho pra nós. Você não passa frio. Tá sempre coberto de razão. Caralho, Lucão. Mandou a brava aí, hein, velho. Gostei desse aí. Quem confia na minha build? Não, tá troll, ô, Caps. Ô, Caps, você tá troll, Caps. Tá troll. Ô, mano, por que que eu tô troll? Pô, Caps, você tá fazendo... Limite da razão, first item pra Vayne. Não, 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 não. Não é assim, não, Caps. Não, 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 não. Tá errado, é troll. Tá troll, Caps, porra. Tá trollando, mano. Ô. Aí manda no allchat. Reporta Vayne, troll. Não, não, não. Era bom, velho. Caralho, eu tô level 6, né, velho? Estunar? Ah, estunou. Falou? Não sei se eu precisava do flash, velho. Talvez não. Uh, 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 uh. Toma, ah. Merda. Errou feio ali, hein. Não, Caps, eu não gostei dessa build, não, Caps. Tá troll. Cara, isso aqui que eu vou fazer é overextend. Eu devia ir base. Aliás, eu vou ter que ir base. Não vai ter jeito. Que bosta, velho. Era pra eu fechar o item. Aí o cara que chega aí que é troll. O cara fala, não, é troll, é troll. Fala, pô, mano, beleza, é troll. Qual que é teu elo? Aí ele, ah, então, mano, eu sou prata. Mas eu sou prata por causa do time. Ah, tá bom. Então tá bom. Ei. Já ouvi esse tipo de comentário no Challenger? Que tudo é troll? Como assim? Se eu já ouvi no Challenger? No chat do Challenger? Sei lá. Não vejo o chat. Esses comentários geralmente é de prata, viu, mano? Prata, bronze, sei lá, qualquer elo. O Kog ficou bugado. Ele ficou stunado na parede, só que ele não tava na parede. Cês viram? Mas tem skin da Lux semana que vem, então tá de boa. Não precisa se preocupar. Você prefere um jogo funcionando 100% ou skin da Lux? Eu não sei vocês, mas eu prefiro skin da Lux. Eu nem jogo de Lux, mas é tão bonito ver os outros jogando com a skin nova da Lux. É fora, mano. Para, velho. Tá me batendo por quê, porra? Pô, velho. Eu não vou fazer de novo, faltando muito pouco, quase nada, né? Peraí, velho. Morri. Quero só assistência. Toma. Ou posso pegar kill também. Serve. Eu não sei que item eu faço agora. Tô pensando. Não sei se essas partidas. No challenger não é troll, porque mesmo que os picks não sejam aceitáveis, os players lá sabem jogar. Tudo é troll, mas no prata. Ô, moleque. Tu tá... Tu não passa frio, porque tu tá coberto de razão. Que nem o brother ali falou. Olha, um comentário... Um comentário inteligente. Não, não, não. Não me mata, não me mata. Não faz isso comigo, não. Não tem necessidade de me matar. Não tem necessidade. Eu achei meio abusivo isso aí. Caralho, ela tá 6-1, velho. Cara, bom, velho. A gente tá com o mesmo KDA. Olha que legal. Na verdade, isso não é muito legal, não. Meio chato, na verdade. Qual campeão você mais odeia? Cara, tem vários. Mas acho que Vlad. O Yasuo do meu time. Timo. Timo eu odeio, Timo, velho. Timo eu odeio, Timo, velho. O Yasuo do meu time é um porco. Ô, zilinhãozão. Ô, pai. Me ajuda aqui. Fudeu, velho. Fudeu, mano. Eu vou tomar dive. Vou tomar Evelyn aqui. Falei. Falei. Puta, meu Victor também morreu, velho. Falei. Ele tem ult, né? Vamos rezar pra que ele use essa ult. Morri. Tá bom. Tô vivo. Morri, mas nasci. Olha lá, o Skarner, trol. Olha lá, o Skarner, trol. É trol, rapaz. É trol. Se eu jogar de Vayne Top, eu vou estar sendo corno. Cara, você não é corno por jogar de Vayne Top. Você é corno por deixar que os seus amigos peguem sua mina. Do lado. Dois, um. Bom, se a gente não lutar isso aqui... É, não tem, né? Porque eu vi que o Victor tá bot. Ai, foi solado pelo GP. Mas quem deixa ela, ele nem sabe. É verdade, tem razão. Tá bom. Mas se você souber continuar com a sua mina, aí você... Eu acho que corno... Mano, eu não acho que corno é... Vamo aí. Ah não, morre, véi. Não, 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 não. Pô, o Yas foi bot, véi. Mano, corno mesmo, véi. É aquele cara que a mina dele tá traindo ele. Ele sabe disso e ele continua com ela. Aí ele é corno, véi. Pô, se sua mina fez besteira e você não sabe, a culpa não é tua e você terminou com ela. Aí foda-se, véi. Pô, você não controla o que a pessoa faz. Só que se você pegar outra pessoa, vai. O problema não é esse. Eu não acho que esse seja o problema. O problema é você deixar a pessoa fazer isso com você, tá ligado? Tipo, a pessoa vai lá, te trai. Você sabe disso, você continua com ela e você é meio otário, né, véi? Porra aí. Caralho. Aí você tá pedindo também, né? Agora, se ela fez e você nem sabia, aí... Aí é foda, né? Pô, não é tua, porra. Fazer o quê? Vai dar... Vai prender a menina em casa pra não fazer isso? Tem como, véi. Vou pegar o Hege aí, pai. Quem confia na vitória? Esse cara, né, dá dano a P? Dá, né? Minha mina foi numa festa e voltou grávida. Achei bem suspeito. Não, mas às vezes... Pode ser que não. Pode ser intervenção divina também, né, mano? Às vezes... Intervenção divina... Colocou um bebê na barriga dela, véi. Sem julgamentos. Tem uma 30 venda e eu subo de elo? Você sobe de elo se você jogar bem, mano. Campeão por si só não vai fazer esse sub de elo, não. Acho que eu mato aqui, hein. Matei. Ah, véi. Eu nem vi, cara. Eu já tava... Tava em Narnia, véi. Minha mente nem tava pensando. Dava até pra ter matado o Kog, se eu tivesse... Precisa atenção. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, eu ganhei 2k, velho. Eu matei a Evelyn e ganhei 1k. Agora eu matei a Evelyn de novo e ganhei mais outro k. Já sou um kk. Daqui a pouco vai ficar... Aí eu não posso falar porque... Mano, mano, segue a cal. Quanto vir nesse jogo. Não sei porque jogo essa merda. Olha... Ele aí é diferenciado aí, ó. Acho que eu tô rico, hein. Tamo, rico. Tamo, rico. Tamo, rico. Aqui, velho. Mano, o cara pegou meu head, velho. O fora de jogar em elo baixo, velho, é que você carrega os caras e os caras ainda acham que você tá jogando mal, velho. Tem que ter paciência, velho. Tem que ter paciência com os pobres coitados. Olha lá, pegou meu head e vai morrer. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Aí, tomei. F. Modoro o sonzinho dessa skin, né. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mato o cara, viu? Ninguém tem Mato o cara, viu? Mato o cara, viu? Mato o cara, deu zero dano, viu? Mato o cara, 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 viu?